Primatas sujos que nem dominam Jujutsu. Seus sentimentos reais estão aparecendo. Geto, o que é que você tá fazendo agora? É só um desodorante. Não quero que sintam o cheiro de primata. E eu não sou muito de chivar casais em animes não, mas o Geto e sua secretária combinam demais. Com certeza rolou alguma coisa aí. E se ele se titula o pai dessa família, com certeza ela é a mãe. Ah, eu estou tão feliz. Quanto tempo faz que não nos reunimos todos? Já sei, vamos aproveitar e tirar uma foto juntos. Onde coloquei minha máquina? Tá bem aqui. Ai, que coisa nojenta. Tem certeza que eles são da mesma espécie? É por isso que eu sempre digo que eles são os primatas. Saudações, família. A hora chegou. Agora, vamos levantar as cortinas de uma nova era.